E por que do nada você foi pra comédia, então? Ah, cara, a comédia foi um bagulho meio por acaso, assim. Porque eu aprendi, eu vi stand-up pela primeira vez, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Porque eu queria ir jogar nos Estados Unidos, queria estudar lá e jogar e tal. E aí meu tio falou, ó, tem um amigo meu que mora no Texas, jogou comigo lá e tal, tal, tal. Então se você estudar inglês, aprender inglês e tal, você, quando estiver no high school, treinar bastante, estiver bem, você vai pra lá. Mas tem que aprender inglês. Falei, beleza, aí comecei a aprender inglês. Pegar os CD, na época, pegava os encartes, não tinha Google, tinha porra nenhuma. Eu pegava o dicionário português e inglês, aí ficava ouvindo a música pra ouvir como é que falava e ficava lendo o encarte. Ficava vendo aqueles negócios do rádio que o cara fica... Listen, and after repeat. Não, não, não. Aquelas traduções. I love you, eu te amo. Nossa, era tão brega. Nossa, é muito brega. É o curso de igreja via CD. De Renata, da Vila Mariana. É, isso aí tinha muito antigamente na rádio. Eu só conheço uma professora de inglês que chegava com um disquinho, dava play e falava Listen, and repeat after me. É, tinha isso. Mas esse da rádio era bem ridículo mesmo, assim, cara. Depois você... Deve ter no YouTube alguém, tipo, a galera joga assim. Aqui a Yas é nova. É, jovem, é jovem. Pode pegar. Só 12 anos. Porque tinha o cara que fazia as traduções, assim, tipo... I live my life for you. Eu vivo minha vida por vocês. Não, mas aqui ele falava... Eu vivo minha vida. Minha vida pra você, gata. Ó o gata, ó o gata. Eu vivo a minha vida. Só que era tão assim que eles traduziam o xananá. Entendeu? Quando tinha um xananá na música... Ele tinha xananá. Não, ele falava alguma coisa no meio. Eu te amo muito. Amo a sua xananá. Às vezes era isso, né? Às vezes era... Vai ver, eu não tinha... A minha inocência não pegou essa maldade. Daí, então... O meu primeiro contato com o xananá foi esse. Eu aprendendo. E aí, o meu tio... Meu tio Duda... Chegou na casa com uma fita VHS... Que ele tinha comprado quando ele morava nos Estados Unidos. Que era do Richard Pryor, do Live in Concert. Aquele show dele de 79. Que tá na Netflix agora, por acaso. Acho que é de 79. E aí, ele pegou e falou... Ó, isso aqui, ó... Escuta, que você já tá entendendo um pouco mais. Isso aqui é bom pra você porque... É um cara só falando, né? Tipo, filme não tem barulho. É só um cara falando, mas é fácil de entender. Então, aí eu assisti o especial do Richard Pryor... E voltando de trás pra frente com 12 anos. Em 96, assim, eu acho. Meu primeiro contato com o xananá foi isso. Maravilhoso. Aí, eu fui ver depois, tipo... Acho que foi 2006, ó... 2007, no vídeo do Diogo no Jô. Portugal. É, o vídeo do Diogo Portugal no Jô. Aí, eu vi e falei... Caralho, tem aqui agora, porra, que foda. Que legal pra caralho. Pô, eu gosto muito e tal. E aí, naquela época, porra, não tinha celular. Tu não sacava o celular na hora pra mostrar pra galera. Então, tipo... Como eu sempre tinha uma memória boa e tal. Eu gostava das piadas. Decorei as piadas assim. Eu falava... Pô, tu já viu o vídeo do Diogo? Do Diogo Portugal? Pô, faz sedap. Não, como é que é? Aí, eu contava as piadas do Diogo pros amigos. Pra, tipo, pra dizer como é que era pra um cara. Sim, sim. Aí, a galera, porra, caralho, engraçado pra caralho. Porra, o dia é muito engraçado. Eu falo, não, eu não. O cara é muito engraçado. Eu só tô reproduzindo pra você o que ele fez. E aí, teve o primeiro show do stand-up lá em Recife, que eu fui assistir. Que, olha esse elenco. Era o Gann, né? O Gann era foda pra juntar os bagulhos. O elenco era... Tava o primeiro open mic de Rodrigo Marques. O elenco era o Rodrigo Marques. O primeiro open mic. Murilo Gann, Disseu Siqueira, Oscar Filho, Fábio Pochai e Daniel Gentili. Só. Só, Nata. Num bar pra 250 pessoas. E tu foi? Ah, eu fui assistir. Era 2008? 2009. 2008, né? É. E eu fui assistir... Esses nomes, num bar pra 250 pessoas, é 2008. É muito tempo. Depois de 2010, não houve mais possibilidade. Não, esses nomes no mesmo local... Porque eu sei que sempre foi tipo 2008, 2009, né? Não foi depois de 2010 pra esses nomes conseguirem estar no mesmo local. Nunca mais eles tiveram juntos na vida. Não, não é nem por isso. É porque assim, não tem como. Não tem como, não tem agenda. A carreira explodiu, né? É, se alguém souber que esse cara tá tomando um café, já vai ter gente lá. É, entendi. Não precisa ser bem show. E o CQC, 2008? 2009, eu acho que foi. Foi logo depois do CQC, depois explodiu os caras. Lembra quando eu comecei a fazer send-up e não tinha o CQC ainda? É, não tinha. Ele tinha o dado estourado com o YouTube e tal. E aí eu fui nesse show com um cara que era um grande amigo meu, o Diego. Que ele namorava com, pasmem, Tati, minha esposa. Era, eles eram, a Tati era a minha melhor amiga. Eu que apresentei os dois. Dá pra gente voltar? Dá. Você foi com o seu melhor amigo nesse primeiro show de comédia. Aham. Esse seu melhor amigo era namorado da sua esposa. É, na época. Na verdade, assim, a Tati, eu conheci ela antes do Diego. Ela era minha melhor amiga e tal. E aí, um tempo, eu conheci o Diego, o Diego ficou brother pra caralho meu. Eu falei, porra, eles são... Come a minha esposa. Eu falei, eles são perfeitos um pro outro, caralho. Eu que apresentei os dois. Ah, não. E depois tirou o chão desse casal talarico. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas ia claramente cortar o clima muito assim. Não pode cortar. Não, é porque... Não, ia cortar demais. Pode cortar. Pode mesmo? Ah, a gente não nega. Eu acho que talvez até uma rezada histérica de nervoso. É, é porque ele faleceu, né? O Diego. E aí, acho que não... Não, mas ele já tinha terminado há muito tempo. Foi só pra criar um susto. Eles terminaram muito tempo. Elas namoraram um ano, assim. Era só pra assustar vocês. Não, mas eles terminaram... Eles namoraram um ano, assim, e tal. Depois, aí separaram e é isso. E pronto. Aí chegou a vida. Tudo bem? Como é que tá? Conheci a Tati em 2003, cara. Eu conto isso no... Eu tenho um solo só contando a história da gente, né? 23 de fevereiro de 2003. Eu e Tatiana? Chama eu e Tatiana. Conta a história da gente. E aí... E aí a gente cobrou, olha pra caralho, assim. A gente foi ficar junto a primeira vez, de ficar mesmo, de pá e madeira e tá pra cara, essas coisas. A gente não precisa de tanto, né? Não, violência. Violência. Violência, tá? A gente tava muito bem com o Diego que morreu. Não, mas é aquele... Você tem que imaginar já que ele é... Tava benzão, o maluco morreu de câncer e tava tudo tranquilo. Tá ótimo, tranquilo. Pô, dia de saudade, inclusive, irmão, porra. Vocês foram ficar a primeira vez quando? Em São Paulo já, cara. Quando eu já morava aqui, em 2000 e... Eu mudei pra cá, em 2011, eu acho. Final de 2011. É isso? É, em 2011. A gente foi ficar em 2012. Ou seja, oito anos depois... É, a gente foi ficar em 2012. Nove anos depois, vocês ficaram. Nove anos. Mas você veio pra cá já trabalhando com humor? Já. Já. Você veio pra fazer show aqui, é isso? É, eu vi. Tava fazendo lá e, porra, como tinha muito menos gente, né? Quando a gente começou, a gente conseguiu, tipo... Conhecer todo mundo, né? Conhecer todo mundo rápido e chegar num... Tipo, a gente chegou num nível, assim, mais rápido do que se chega hoje, assim, né? É. Pro cara parar de ser open, hoje em dia, o cara demora, né? Sim. Vai rodando pra gente, cara. Às vezes... É necessidade na época. Por exemplo, o Gun só tinha o Gun lá. E aí, tipo, tinha o Hugo Esteves, que fazia lá com a gente também. Lembro. Fiz show com vocês lá. É, então... Mas como é que foi? Como que você entra sem nenhum contato, praticamente, desde esse momento? Então, isso aí, cara, foi no show... Exatamente, porque o show, antigamente, era assim... O Gun falou no final, olha... Galera, tá total, a gente tá querendo gente aqui que faça. Então, se alguém tiver interesse em fazer, pô, um open market, tal, tal, fala comigo no final. Que, e tal, manda um e-mail, tal, a gente conversa pra você fazer aqui, pra testar fazer uma vez. E aí, ficou Tati e Diego. Vai, caralho, vai, você faz. Eu falei, não faço, porra, é o texto do cara. Ele falou, não, mas você consegue, vai lá, vai. Me encher o saco. E aí, eu fui falar com o Gun. Aí, o Gun me deu um e-mail, me passou o livro da Judicata, eu li o livro. Eu já tinha um bagulho que eu escrevia por mim, assim, que era meio que um diário meu, que eu fazia meio que pra mim, assim, que eu... Coisa de gente doida, né? E aí, eu tinha umas coisas lá, assim, que eu... Aí, quando eu vi, assim, que ela falou, uma das melhores coisas pra escrever seus primeiros textos são coisas que você tem uma relação muito próxima e ou coisas que você tem ódio. É mais fácil escrever. Eu falei, porra, é só o que tem aqui. Ódio puro, se torcer. É só ódio, se torcer aqui é lágrima. É o caldo de ódio. De ódio. É, aí eu falei, cara, aí eu peguei, porra, li o livro, né? Peguei, tipo, uma história de um amigo meu que é vegano, virou vegano, mas comia nuggets. Hã? É. Pois é, exatamente. 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 Porque ali não é frango, de verdade? Você já passou o Natal na casa de um vegano? Não. Eles enfeitos o peru e comem a árvore. Eu não queria perder essa. Eu não queria perder essa, desculpa, desculpa. Pode continuar. Não, valeu a pena, valeu. Valeu, valeu cada palavra nessa piada. Porra, que piada. Qualquer coisa com vegano, eu gosto muito. E aí eu... Aí, pô, escrevi o texto e tal, mandei pro Gan. Ele falou, pô, tá massa, vamos fazer na próxima. Com o Fernando Caruso. Tome. Aí eu falei, caralho. É, já toma assim. Já é, não era com qualquer pessoa, né? Já era o Gan também, que era pica e o Fernando. Falei, ah, não, vambora. Aí, um mês depois eu fiz lá. Aí, porra, foi legal pra caralho, meu primeiro open. Eu acho que, inclusive, eu só continuei fazendo porque meu primeiro open foi bom. Porque eu falei, porra, eu consigo fazer isso aqui, que massa. Mesmo tímido, você falou lá todo desenrolado. É, tipo, a minha segunda foi uma merda. Foi muito ruim. Mas como eu acertei a primeira, eu falei, não. Eu acertei uma vez, é porque eu errei agora. Eu sou capaz. Se eu tivesse errado a primeira, eu falei, acho que eu não levo jeito pra isso mesmo, não. E tinha desistido, eu acho. Será? Eu não sei. Eu acho que sim. Mas tudo bem, deu certo. Deu, deu. Foi bem de primeira. É, e aí, eu fiz show na quinta, no sábado eu fui jogar, eu tive minha lesão. Aí, remetei meu pé, aí, puta, aí depressão, meu caralho. Qual era a frequência de shows nessa época do Gun? Um por mês. Pois é, é isso que eu falo pra galera que começa hoje, cara. Era muito mais difícil você ter... Escasso, né? Muito mais. Era um por mês, um show na cidade por mês. É. Porque o Gun trazia os caras de fora. É, era um show por mês. Porque a gente não tinha público rotativo. Então, quem gostava de stand-up na cidade, eram 80 pessoas. E a gente tinha essas 80 pessoas pra fazer show pra elas, entendeu? É uma coisa que a galera que começa hoje não entende. Porque hoje em dia você tem... Aqui em São Paulo, você... Obviamente não durante a pandemia. Mas você tem, tipo, no sábado, tem 20 lugares tendo show. É isso. São Paulo tem pelo menos, de segunda a segunda, tem pelo menos 3 shows simultâneos acontecendo. De segunda a segunda. Em qualquer lugar da cidade. Teatro de shopping, teatro de rua, bar, tudo. Então, você começou fazendo no bar? Show em bar? Foi no bar. Uma pizzaria. Gil Pizzeria. O nome do lugar lá. Até fechou. Mó triste. Derrubaram, conseguiu um prédio. Diego morreu, Gil fechou. Onde você começou? Só depressão, cara. Quem chamou o Nil? Trazer a depressão pro Vênus. Eu, porra, eu queria ser uma fonte de alegria e tal o pessoal vai... Falei, hoje eu vou dar risada pra caramba. Você é o negudido do nosso podcast. Sangue de Cristo. O inimigo da alegria. Nenhuma... O pessoal chora com as piadas do cara. É o Coringa brasileiro, né? O Coringa brasileiro.